Forjando a armadura, Rudolf Steiner Que sempre pinta visões sombrias No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo Eu quero viver e não quero encerrar-me Não quero ser amigável por ter medo de ser sincera Quero pisar firme porque estou segura e não para encobrir meu medo E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim Por medo de errar, não quero tornar-me inativa Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável Por medo de não me sentir segura de novo Não quero fazer-me de importante porque tenho medo de que se não poderia ser ignorada Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor E quero crer no reino que existe em mim